Tenta sair do gueto pra viver a sítio Dê conta que o gueto é melhor que a sítio Aqui não vai ver criança na rua toda hora Os vizinhos daqui não vão estar assim pra esta vassoura Travi quem se sente, põe o carro que não é dele Quando o clima tá bem calente se tracando mais pra fazer pena Para chegar no boda, aqui não existe caro Já não tá vindo a multa e presta roupa pra aparecer Vivo mais, mas compro iPhone Mas comigo os votos estão passando Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Me presta carro e minha etiqueta Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Andar com carro que não é teu não tá na moda Mas vale o boco a mesma pé ou andamos de moda Não importa só não tem um suego Eu tô com a roupa rota Eu só sei que no pouco ou no muito eu tenho a mesma rota Vê, todos os dias tá com roupa nova Mas vivem nas beijas Tá com malatona na murada e é que vive nas seis Sempre o bambaleiro não deixa nada no fim do mês De Dutty, Gabbana, Louis Vuitton e Gucci nos peixe O que importa na vida foi é ser o bom tropa Pois sempre comida em casa nunca tem dioba Muitos niggas só abrem garrafa mas não tem sopa Por isso é que um gajo também vem e dropa com a final de contas Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Yeah Quatro cliquei Vive mal e mais comprou iPhone No convigo os votos tão passando homem Já não tá bem na moda Vou tá bem na moda Já não tá bem na moda Não tá bem na moda Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda Já não tá bem na moda No convido o que você cresce Toda o dinheiro tenta gastar Por causa dessas miudas Toda a manuco eu vi que eu não dá gostar De ver com essas miudas Ela zorra te olhar Tipo não te ver nada O dia vai se casar Te ver com essas miudas Vai pegar as coisas e vai passar Baby, que se diz que põe o cocaru que não é dele Quando o clima tá bem que a ti se traga não baixa pra fazer pena Para o chega no boda, aqui não existe caro Chega a tua vida muda e presta roupa pra parecer E mal e mais compro iPhone Mas comigo os votos dá pra ser fome Já não tá bem na moda, já não tá bem na moda Já não tá bem na moda, presta roupa pra parecer E etiquete Trabalhar no bairro que não se avesse Já não tá bem na moda